Um estudo fez uma radiografia da estrutura e gestão do Sistema Nacional de Segurança Alimentar em mais de 1.600 municípios. A pesquisa mostra, por exemplo, que mais de 5 mil feiras livres e mais de 900 mercados públicos facilitam o acesso da população a uma alimentação de qualidade. O repórter Ricardo Carandina visitou uma dessas feiras aqui no Distrito Federal. A feira em Vicente Pires, a 25 quilômetros da região central de Brasília, existe há 20 anos. Um queria uma manga, outro tinha uma banana, laranja e começou a ser assim, com as banquinhas de madeiras. E com o tempo nós fomos agregando valores, agregando pessoas e hoje a gente chegou ao movimento que temos hoje uma circulação em torno de 20 mil pessoas por final de semana. Nas quase 150 bancas é possível comprar frutas, temperos, hortaliças, carnes e quase tudo é vendido pelos próprios produtores. Por isso a mercadoria é mais fresca e mais barata, porque não passa por intermediários. Eu tenho até uma experiência. Eu estava produzindo uma abobrinha em Itália, aí a pessoa que eu compro a mercadoria dele, vendendo a 35 mil à frente e querendo pagar 15 reais na minha mercadoria, entendeu? O MapaSan, pesquisa divulgada pelo Ministério do Desenvolvimento Social, mostrou que existem mais de 5 mil feiras em 1.176 cidades. Elas são importantes justamente porque facilitam o acesso da população à alimentação de qualidade e mais barata. O estudo mostrou ainda que existem 951 mercados públicos ou populares em 621 municípios. Eles fornecem alimentos de primeira necessidade a preços acessíveis. Os bancos de alimentos são 124 em 117 municípios. Eles recebem e distribuem por mês 38 mil toneladas de produtos a 5 mil entidades. E quase 12 milhões de pessoas são beneficiadas. Os bancos de alimentos estão em 24 estados. O levantamento vai ser feito todos os anos e vai ajudar o governo federal a saber como estados e municípios estão atuando para garantir a segurança alimentar e nutricional da população. Com os dados da pesquisa, o governo vai poder definir ações para melhorar as iniciativas que facilitam o acesso da população aos alimentos. São ações que envolvem desde a produção de alimentos, como a agricultura familiar, todas as ações voltadas para o fortalecimento da agricultura familiar, as ações voltadas para a distribuição de alimentos e abastecimento alimentar, quanto as ações voltadas para a oferta da alimentação, principalmente a saudável, para a população. A segurança alimentar e nutricional não está relacionada apenas à falta de alimentos. O Brasil, por exemplo, saiu do mapa da fome das Nações Unidas, a relação dos países onde pelo menos 5% da população não dispõe de comida suficiente. A preocupação hoje, por aqui, é com a qualidade da alimentação que chega à mesa do brasileiro. Nós temos plena condição no Brasil de avançar para uma alimentação mais saudável da população. Sem culpabilizar o indivíduo, né? Não é uma questão de, ah, você é o responsável, o cidadão é o responsável por estar acima do peso, por estar com problemas. A gente sabe que, para além de conscientizar a população, nós precisamos fazer um conjunto de ações que facilitem ele a ter escolhas mais saudáveis. A gente sabe que, por isso, não é uma questão de, ah, você é o responsável por estar acima do país.